Obrigado. 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 É claro que é um grande avance que o povo nicaragüense a poder proteger seu direito de independência, de decidir independentemente. Então esperamos que todo o desenvolvimento de Nicaragua vai ser baseado nas decisões do povo e não nas intermissões de fora. Obrigado. Nós estamos contentos e muito honrados que você se encontre aqui em Nicaragua. Precisamente hoje que estamos comemorando o dia da paz. Muito obrigado a você em Nicaragua. Nós estamos muito радos que você nosômo aqui em Nicaragua. E é o dia que nós conseguimos dar uma derrota mais à agressão imperialista. E o União Europeia, a comunidade europeia, que o governo saiu um pronunciamento acusando-nos de que, por estas fechas, nós havíamos cometido crimes querendo dictar lexões não sei se ele foi não, ainda não, eu não lhe comentava e eles lhe haviam aprovado o prazer ao empregador da União Europeia está no prazo e os EUA e os EUA assustam-nos por isso pensam-nos por isso e pensam-nos por isso quando saíram essa declaração através do conselho saíram uma declaração onde se comunicava que eles que eram os que o maior dano provocaram esse povo o povo sim e os posos em sua mensagem falaram que isso é muito veda que eles invadiram todas essas regiões e eles davam e eles e eles esclavizaram cometeram genocíd contra os povos orginais e eles estavam cometendo genocíd contra estes povos que em tal instância, nós retirávamos o placeto da Alemanha. E hoje os Estados Unidos sancionaram a três juízes. E depois os Estados Unidos sancionaram a três juízes. Porque eles usaram a juízes contra os terroristas. Porque eles usaram a juízes contra os terroristas. Já temos centenares de companheiros, funcionários, mas os Estados Unidos sancionaram a três juízes. Os Estados Unidos sancionaram a três juízes contra os Estados Unidos sancionaram. Os Estados Unidos sancionaram a três juízes. E é orgulhoso por esse motivo. E aí